Nesse vídeo eu vou te propor um desafio chamado desafio do magnésio e eu duvido que você me vença, que você ganhe esse desafio. Vou explicar mitos e verdades que envolvem o magnésio. Será que o magnésio é modinha ou será que vale a pena suplementar? Vou explicar tudo para vocês. Então já deixe o seu curtir, vamos fazer uma meta de 50 mil likes. Esse vídeo precisa ser distribuído, tem muitos vídeos na internet que tem informações falsas, fake news a respeito do magnésio acaba confundindo muito, você não sabe em quem acreditar. Então todas as informações aqui são científicas e eu posso provar. O primeiro fato é que você não consegue viver esse magnésio. Magnésio é um mineral essencial para a vida, isso não é sensacionalismo, porque ele desempenha várias funções no nosso corpo. Então você precisa pelo menos do nível mínimo de magnésio. Se você está assistindo esse vídeo, com certeza você tem esse nível mínimo, porque é incompatível com a vida. Ele participa de mais de 350 reações e tem muitas funções no nosso corpo, como regular os níveis de glicemia, ele participa dessa regulação, pressão arterial, dos níveis de pressão sanguínea, também do intestino, contrações musculares, então sinais entre as células, tem uma participação essencial no sistema nervoso central, os batimentos cardíacos, o magnésio também pode alterar, nos ossos, saúde dos ossos, também dos dentes, inclusive a principal fonte, estoque corporal de magnésio estão nos nossos ossos. Então tudo isso é verdade, o magnésio é sim um mineral essencial para a vida. E o primeiro mito é que a deficiência de magnésio seria comum. Por que isso é mito? Porque a deficiência de magnésio é rara. Menos do que 5% da população tem deficiência de magnésio. Eu vou te falar quais são as pessoas que estão no grupo de risco, tem que ter um maior cuidado, mas a maioria das pessoas que tem uma dieta minimamente balanceada, minimamente saudável, não estou falando de uma dieta exemplar, que você come várias porções por dia de legumes, de frutas, Estou falando daquela pessoa que come arroz com feijão, que come castanhas, amêndoas, sementes, come chia, aveia, linhaça. Então essa pessoa que coloca algum desses ingredientes, eu vou deixar uma tabela aqui com 100 gramas, só para você ter uma ideia de quanto que tem de magnésio em cada alimento, para você ver que é muito fácil você conseguir da alimentação essa quantidade de magnésio. Qual seria a quantidade diária recomendada? Em torno de 350 até 400 miligramas de magnésio por dia. Isso pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas essa é a média. E qual é a questão aqui? Que nossos rins conseguem reabsorver o magnésio. Então se você está precisando um pouco mais de magnésio, ou em um dia você não ingeriu as quantidades necessárias de magnésio, os seus rins conseguem controlar isso, os rins saudáveis conseguem fazer essa regulação. Então a deficiência de magnésio é muito rara. Outro mito é que o solo do Brasil seria muito pobre em magnésio. Isso até é verdade, porque não é um solo vulcânico. Se você comparar com outros países, como o Japão, por exemplo, que a maior parte do solo é vulcânico, mas isso não afeta o magnésio nos alimentos. Você quer uma forma fácil de ver isso? De saber que isso não afeta? Compara e vê que a deficiência de magnésio é semelhante nos portugueses, nos americanos, nos japoneses, que tem um solo predominantemente vulcânico, e nos brasileiros. Fica naquela faixa que eu te falei, menos do que 5% da população. Qual é, quais são os fatores de risco? Desnutrição, pessoa que tem uma dieta muito pobre, o que seria uma dieta pobre em nutrientes? Aquela pessoa que só come batata frita, até a batata rústica tem magnésio, mas assim, você só come batata frita, só bolachinha, só hambúrguer, comida processada. Você não aproveita os nutrientes. Nesse caso, a longo prazo, você vai desenvolver deficiência de magnésio se você não ingerir da dieta. Então, isso é verdade. Desnutrição, uma alimentação muito pobre em magnésio vai gerar uma deficiência. Outro fator de risco, diabetes. E aqui eu vou colocar diabetes mal controlada, níveis glicêmicos aumentados, de açúcar no sangue, principalmente quando estão muito mal controlados, você tem sim um fator de risco para ter deficiência de magnésio. Pacientes que estão hospitalizados, na UTI, por exemplo, isso pode chegar até 50% dos pacientes que estão internados em UTI têm deficiência de magnésio. Então, isso sim é fato. Obviamente, os plantonistas, todo mundo que trabalha UTI, já está ciente disso, estou só explicando para vocês, mas é sim um grupo de risco. Com a idade, a deficiência acaba aumentando com a idade, isso também é verdade. E aqui, pessoas que têm alguma doença desabsortiva ou que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, têm alguma alteração no intestino que não conseguem aproveitar o magnésio. Pacientes que têm diarreia crônica, têm doença de Crohn, retocolite ulcerativa, você tem as doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, por exemplo, intolerância ao glúten. Então, existem sim pessoas que vão ter que ter um cuidado maior com o magnésio. Aqui, alcoolismo, também muito frequente. Uso de medicamentos como diuréticos. Tem diuréticos que aumentam o magnésio no sangue. Tem uns que diminuem, você elimina mais pelurina, os rins não têm aquela habilidade de reabsorver o magnésio. Então, isso é verdade. Medicamentos como antibióticos também e inibidores da bomba de prótons, os prazóis da vida, também têm uma frequência maior de deficiência do magnésio. Então, esses grupos que eu citei vão ter um cuidado maior com o magnésio porque a frequência é muito alta. Agora, se você não está no grupo de risco e tem uma alimentação minimamente adequada, a deficiência de magnésio é muito rara. Quais são os sintomas de deficiência de magnésio? Será que é verdade que o exame não é confiável? Será que vale a pena suplementar, mesmo se você não tivesse sintomas que eu vou falar? Então, quais são esses sintomas? Sintomas inespecíficos, como fraqueza, fadiga, você fica com dificuldade para fazer esforço físico. Nós já vimos que o magnésio participa da contração muscular, então fica difícil de você se exercitar, por exemplo. Parece que você acorda cansado já, sem disposição. Redução do apetite, perda de peso, você fica nauseado, vomita. Pode ter também alterações no intestino, alterações nos ossos, com redução da massa óssea, desmineralização óssea, como osteopenia e osteoporose, porque o magnésio também participa desse processo de formação e da saúde óssea, inclusive se relacionando com o cálcio, com a vitamina D, tá bom? Então, isso é sim verdade. Alterações cardíacas, como arritmias, convulsões e até mesmo coma. Então, são vários sintomas de deficiência de magnésio. E a suplementação, será que é válida para todo mundo? Primeiro, se você não tiver sintomas de deficiência de magnésio e você conseguir ter uma alimentação minimamente adequada, a suplementação não faz sentido, tá bom? É mito que você suplementar com magnésio, você diminui, você melhora a pressão arterial, melhora os níveis glicêmicos, se você tiver uma ingesta adequada, tá bom? Nenhum estudo provou isso. É muito interessante, não é interessante não, mas é muito curioso que geralmente as pessoas que justificam isso, que a suplementação seria benéfica, citam um estudo de Harvard, um estudo que não diz isso, que diz exatamente o contrário, tá bom? Então, aqui ó, mito. Não vale a pena todo mundo suplementar. Dosagem sanguínea de magnésio. É verdade que ela não é muito precisa? Em alguns casos, o exame pode não identificar uma possível deficiência. Isso é fato, tá bom? Em alguns casos, principalmente, se tiver uma leve redução no limite inferior, o exame pode não identificar, porque o magnésio é predominantemente intracelular, fica dentro das células. E na dosagem sanguínea, você dosa o magnésio do plasma, que é a minoria. Então, leves alterações, tanto para mais quanto para menos, o exame pode não identificar, tá bom? Na suspeita e nos grupos de risco, existem outros exames, como o exame de magnésio na urina. Urina de 24 horas com dosagem de magnésio. Também, magnésio intracelular. Pode ser dosado? É um exame bem raro, bem mais caro, mas pode ser dosado em alguns casos específicos. Mas, então, como é feito o diagnóstico? Via de regra, com sintomas, com o grupo de risco, fazendo uma análise clínica e vendo as condições daquele paciente. E o exame, esses exames de urina e também a dosagem no sangue, via de regra, são suficientes para o médico experiente conseguir fazer o diagnóstico e suplementar ou não suplementar magnésio. Quem vai se beneficiar da suplementação? Pessoas que têm deficiência de magnésio, que têm esse diagnóstico, que é a minoria dos casos, e não conseguem aumentar a ingesta ou absorver através da alimentação. Nesses casos, a suplementação tem, sim, benefícios. Se você não tiver deficiência de magnésio, não tiver nenhuma alteração que te impeça de aumentar as quantidades na dieta, por exemplo, você não tem por que suplementar magnésio. Qual é o desafio? Antes de eu te desafiar, já curte esse vídeo, lembre da nossa meta de 50 mil likes se você ainda não fez isso. Também se inscreve no canal se acha que está valendo a pena. E o desafio é o seguinte, essas informações que eu passei são todas comprovadas de maneira científica. Se você discorda, coloca a sua fonte, coloca o artigo científico, os autores, até mesmo se você for médico, e coloca a revista médica que foi publicada, o jornal médico, que eu vou responder pessoalmente de todo mundo, e você vai ver que realmente não tem comprovação científica que a suplementação para quem não tem deficiência seja benéfica. Eu sei que o doutor fulano, ciclano, falou o contrário, mas está feito o desafio. Você aceita? Então, eu vou deixar agora um vídeo para você assistir que é sobre a vitamina B12. Você sabe os sintomas da deficiência de vitamina B12? Também tem muitos mitos. Assiste aqui. Um abraço.